Lenda da Rosa Branca de Natal Na noite em que o menino Jesus nasceu, em terras próximas estavam pastores. Lenda da Rosa Branca Lenda da Rosa Branca de Natal Lenda da Rosa Branca de Natal Lenda da Rosa Branca de Natal Que os pastores com o coração carregado de felicidade Rapidamente apanharam e levaram como oferta ao menino Jesus Música Lenda da Rosa Branca de Natal Lenda da Rosa Branca de Natal Aplausos 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 Aplausos